Fala aí pessoal, aqui é o canal do Popverse no Youtube, aqui quem tá falando é o Bruno E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar de um negócio que vocês gostam um pouco Vocês gostam um pouco de Deus da Guerra, o Bom da Guerra, o God of War Chamem como quiserem, a gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre teorias Porque ainda tem muita coisa pra gente discutir sobre o novo God of War E pra isso eu trouxe um velho conhecido de vocês aqui do canal, ele já apareceu bastante aqui nas live streams Gosta pouco de God of War também, é o Menino Guru Presente-se aí, Menino Guru E aí, jovens, como é que vocês estão? Tudo bom, Brunão? Quanto tempo, hein, meu bom? Tudo bom, cara? Faz um tempinho Faz um tempinho, mas é bom estar de volta, principalmente estar de volta pra falar sobre as crores Esse joguinho aí que ainda tem dado o que falar E inclusive recentemente o Cory Barlog virou pra todo mundo e falou Mano, tem coisa que vocês ainda não descolaram nesse jogo E talvez, talvez nós tenhamos encontrado algumas coisinhas interessantes Inclusive o vídeo de hoje é sobre isso, né não? Exatamente, hoje a gente vai falar sobre o Ragnarok Por que o Ragnarok? Porque o Ragnarok é o momento, é o ápice da mitologia nórdica É o momento que todo mundo faz Nossa, que bonito esses deuses, que pena que eles morrem todos Então é tipo, é um momento de caos e destruição E é um momento que vai ser mais da hora que se for retratado nos próximos God of War Que a gente já imagina que seja, né? Eu acho que é muito difícil deles não mostrarem o Ragnarok Uma vez que já começaram a dar várias deixas disso no jogo, né, Guru? Sim, cara, e eu aproveito essa deixa que você falou sobre os deuses Ah, que bonito esse, eu acho até poético o fato de você olhar pros deuses da mitologia do God of War E pensar, nossa, que bonito, mas todo mundo vai morrer Exato Então tipo, você já tá assim, acho que... God of War transformou deuses, meio que transformou toda a crença Em todo mundo é mal e você não pode acreditar em ninguém Inclusive o próprio... Esse jogo mesmo ensina isso pra gente através da Freya, por exemplo Escondendo que era uma deusa, que era a mãe do Baldur Ou o tanto de segredo que tá escondido E inclusive, já vamos começar a falar em todo o Ragnarok, né, cara? Porque a gente precisa... O que que acontece, rapaziada? Não sei se vocês chegaram a perceber todos que jogaram Ou que ficaram vasculhando o jogo tanto quanto eu Eu exerei ele recentemente, acabei demorando um pouco mais do que devia Mas eu acabei reparando em algumas coisinhas Durante os diálogos com o Kratos e o Mimir O Mimir que é o cara, acredito, que mais importante do jogo por enquanto Devido ao que ele sabe sobre o Odin E ao que ele pode indicar pro Kratos no futuro da série Mas... Uma curiosidade rapidinho Eu não sei se vocês sabiam disso Isso, quando eu fiquei sabendo, eu achei genial O Corey Barlog, na real, ele não... No começo não ia ter o Mimir indo junto do Kratos e do Atreus Você sabia disso? Mano, eu fiquei sabendo, só que... Eu não consigo imaginar esse cenário Tipo, você consegue... Nem eu, cara Você consegue colocar... Imagina o Kratos, tipo, seguindo Ele só tromba o Mimir naquele momento com o Baldur E depois para Não tem como imaginar Porque ele tomou a cena, de certa forma O dublador dele, no caso, a voz original E o dublador, as vozes ficaram excelentes Eu adorei o personagem Muito, muito As vozes casaram super bem Mano, ficou extremamente carismático E é uma coisa que o God of War não tinha já fazia um tempo Um personagem tão carismático Ao ponto de você gostar dele ao invés de odiar Que é o que a gente sente com todos os deuses Mas calma O que que acontece? O Mimir, ele conversa bastante com o Kratos referente a Yomungand Falando... Explicando como ela... Não como ela surgiu em si Mas explicando um pouco mais do ódio dela pelo Thor Que no caso se provou um dos maiores... Um dos grandes vilões aí dessa nova saga Aparentemente um totalmente sanguinário Inclusive aparecendo no jogo uma vezinha ali Pra quem jogou sabe que ele tá ali presente E o que que acontece? Durante o fim do jogo Assim que nós terminamos Estamos caminhando entre o Entre Reinos No caso, aquela ponte de viagem do Tyr, né? Onde o Kratos usava pra caminhar entre as dimensões Sim Naquele momento Os galhos da Yggdrasil Isso Nossa, aquela cena é muito bonita, cara Você olha assim O panorama A combinação de cores daquele lugar é excelente É mágico, né? Nossa, é sensacional E você que tá jogando no PS4 Pro tá ciente, né, velho? Nossa senhora E é uma diferença absurda, cara Absurda Mas enfim Então, voltando E enquanto eles estão caminhando Depois que o jogo acaba O Mimir vira pro Kratos e fala que Do confronto no Ragnarok com o Iormungand e o Thor As consequências desse confronto eram tão pesadas Que podia fazer com que a Iormungand voltasse no tempo E isso a gente volta pro primeiro encontro Onde o Mimir virou e falou que a Iormungand olhou pro Atreus Que também tem um outro nome aí, né E falou que reconhecia ele Ao que tudo indica Pode ser que a Iormungand que tá lá Já é uma que confrontou o Thor E outra coisa que dá um certo embasamento pra isso ter acontecido É o ódio que ela tem ao ponto de virar e engolir a estátua do Thor do nada Então pera, então eu vou jogar uma ideia Vamos supor que a Iormungand realmente voltou no tempo Porque eu tenho uma vaga lembrança O Guru jura por Deus que não Mas eu tenho uma vaga lembrança De que o Mimir chega a falar que o Thor bateu tão forte nela Que fez ela voltar no tempo Só que ele me confirma com todas as palavras Que foram as consequências do rolê Cara, eu confirmo só porque eu passei o resto da noite pensando Tipo, caramba Isso meio que é um plot twist muito fodido Se vocês pararem pra analisar assim Você é Iormungand, tá? Você é uma cobra gigantesca Que tem a capacidade de enrolar o mundo Eu sou foda E você quer ganhar um X1 com os deuses Exato Certo Como é que você faz pra você ganhar um X1 com os deuses Uma vez que você já lutou com eles E você viu que você ia perder E você sabe como você pode ganhar Nossa E você teve a oportunidade de voltar no tempo Irmão Ou seja, o que acontece? Você já tem como planejar um X1 Contra os deuses Antes de acontecer Porque você já sabe o que vai rolar Exato E aí você vê O seu papai O seu papai tá ali Tipo, molequinho E você vai ver as cagadas do seu pai Antes dele fazer as cagadas Ou seja, você vai ver Antes do seu pai Fazer as coisas erradas no X1 Meu cara Eu preciso Ou você vai ver o seu pai Mano Eu preciso Você vai ver o seu pai Azedando o rolê no X1 E aí? E aí? E se o Atreus na verdade Azedando o X1 Então, Brunão Eu preciso segurar essa sua linha de raciocínio Porque isso a gente vai colocar em outro vídeo Olha só Jogamos mais uma teoria aqui Meu Deus do céu Rapaziada Acabamos de descobrir Que podemos estar diante De descobrir Calma Então, é uma linha de raciocínio Uma linha de raciocínio Que surgiu aqui Onde nós podemos estar diante De uma suposta formação De uma liga da justiça A mitologia nórdica Então Isso fica pra outra tese Eu vou pedir pra vocês Ficarem de olho Porque as ideias estão fermentando aqui De uma forma Que vocês não tem noção Imaginem Liga da justiça Quer dizer Não da DC Pelo amor de Deus Mas Vamos fingir que é desquadrinho Vai Vamos fingir que é desquadrinho Não, então Não, mas não Cinema Vamos fingir que é a liga dos quadrinhos A liga da hora Inclusive a própria liga da justiça Tem um arco Que envolve Pandora Que Onde Os heróis da liga Tentam enfrentar A Pandora diretamente E ela tem tipo O controle da caixa E ela sai andando Por entre os Mano, é sensacional Eu não sabia disso Mas Pois é Curiosidade de viver E aprender Mas Voltando aqui O Ragnarok Então rapaziada O Ragnarok Já pode ter acontecido Isso É meio que um fato Que está definido Pela volta da própria Eormungand Então a gente já sabe Que tem Essa Viagem No tempo Envolvida Nessa história E esse gancho Que o Brunão Acabou de soltar Nas ideias Nós vamos explorar Em outro vídeo Para comentar Um pouco mais Sobre a possibilidade Do Atreus E Eormungand Já terem Enfrentado Os deuses antes Ou Estou jogando mais um aqui Só para vocês ficarem Em choque aí Na hora que vocês ouvirem isso Ou O fato do Atreus Poder ter ferrado Com os planos E aí Eita Não tem como saber Não dá Ah Meu Deus do céu É isso Vocês vão ter que Esperar o outro vídeo Não tem o que fazer Olha É muito louco Mas o fato é Pessoal O Ragnarok Já aconteceu No novo God of War Pode ser que não Cronologicamente falando Tá Porque a gente está jogando Meio que o início Da história toda Porém Em algum momento Dessa timeline Ele já ocorreu O Mimir Deixa claro Que ocorreu E ele fala Ela voltou A Eormungandr voltou E ela voltou Na forma Tipo Já voltou Grande Não sei se ela teve Uma mini Eormungandr Não sei se teve Um girino da Eormungandr Mas enfim Ela já volta Com todo o conhecimento Que ela teve De lá pra frente Tanto que ela odeia a Thor Come a estátua E etc Agora Fica essas dúvidas No próximo vídeo Vou soltar aí Vou deixar aí Que eu acho que O pessoal vai começar A brilhar Não dá A gente já começou A falar muito Se estender esse assunto Eu tô ligado Que a gente vai desvendar O que tem pra franquia Daqui pros próximos 15 anos Então Vai ficar pros próximos Vídeos Rapaziada Pode ficar Tranquilaço Exatamente Então muito obrigado O grupo pela participação Vocês vão ver bem mais Ele aqui no canal Principalmente agora fora Agora que ele zerou Dá pra gente fazer Muita coisa Se vocês gostaram Por favor Não esqueçam De clicar em gostei De se inscrever no canal E também de ativar o sininho Ativa o sininho Senão vocês Não vão receber As notificações Tá pessoal Você tem que ativar o sininho Ainda tinha mais coisa Pra fazer De mexer na notificação Mas ativa o sininho Que já é um começo Tá bom Então a gente Então a gente se vê No próximo vídeo Valeu Falou E até a próxima É isso Rapaziada Muito obrigado Pela presença Deixa aquele polegarzinho Pra cima É isso Tamo aí Falou Falou Tchau Tchau